A notícia de um novo programa voltado para incentivos fiscais vem em boa hora. Assim como a maioria dos setores, o produtivo também sofre com a pandemia e espera voltar a aquecer. Para isso, conta com o empurrão do poder público. Segundo o governo, o ProGoiás, como foi batizado, vai oferecer o crédito outorgado, usado para desonerar a carga tributária e é menos burocrático. A principal intenção é atrair novas empresas para o Estado. Facilitar a vida para o cidadão, diminuir custos para podermos avançar aqui na instalação de empresas para que tenhamos o resultado não só fiscal para o Estado de Goiás, como também de abertura de empregos e de melhoria do cidadão. O programa vem sendo discutido desde o ano passado entre o governo do Estado e o setor produtivo e tem validade até o ano de 2032. Ele sucede outros dois programas do governo, o Produzir e o Fomentar. As empresas já instaladas aqui não são obrigadas a fazer a migração entre esses programas. Do jeito que ele foi desenhado, nosso entendimento é que vai haver a migração e achamos também que ela vai vir de uma maneira breve. Quando nós hoje foi assinado o decreto pelo governador e a gente já finalizou o nosso regimento interno justamente para operacionalizar essa migração que já está em teste. Entre as mudanças na política tributária está a redução do percentual para o Fundo de Proteção Social do Estado, o Protege, cobrado mensalmente de quem possui benefício fiscal. Na lei antiga, esse percentual era de 15%. Com o Progoiás, será de 10%, reduzindo gradativamente até 6% a partir do 25º mês de enquadramento no programa. Também prevê uma carga tributária menor, entre 1,8% e 2% para empresas que se instalarem em municípios mais pobres. Nós temos 68 municípios no estado de Goiás, onde o IDH foi avaliado, sendo os estados com o menor nível da sede de renda per capita e com esses municípios nós criamos aí um tratamento diferenciado.